O Ernesto nos convidou para o Samba, ele mora no Brás Nós fomos, não encontremos ninguém Nós voltemos uma baita de uma reiva Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos, tá bom O Ernesto nos convidou para o Samba, ele mora no Brás Nós fomos, não encontremos ninguém Nós fomos, não encontremos ninguém A outra vez, nós não vai mais No outro dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpas Mas nós não aceitemos, isso não se faz, Ernesto Nós não se importa, mas você devia ter ponhado o recado